Olá a todos, bom dia, sejam bem-vindos ao Benfica Independente. Rui Costa, Presidente do Benfica, deu ontem uma entrevista na Benfica TV, onde explicou todas as movimentações deste mercado de inverno. Como quem me segue, principalmente no Twitter, eu já tinha dito isto, ontem não tive a oportunidade de assistir à entrevista, o trabalho e depois chegar a casa a correr para fazer ainda o Modalidades Benfica, um episódio semanal dedicado ao Eclatismo do Sport dos Boa Benfica. Lembrei-me, por que não, de hoje fazer aqui uma espécie daquelas reações em má que tenho vindo a fazer aqui também no nosso canal, sobre a entrevista, então, sobre as explicações. Já vi muitas opiniões nas redes sociais, mas por que não também ver aqui convosco pela primeira vez a entrevista. Percebo o contexto da entrevista, o Rui Costa já tinha assumido que em cada final de mercado ia explicar todas as movimentações, voltou a fazê-lo. Este mercado, claro, fica marcado pela saída do Enzo. É normal, quer dizer, não é normal a saída, é normal ter ficado marcado pela saída. No último dia, nos últimos minutos, pelo que se diz, pelo que se escreve, é óbvio que a saída do Enzo é uma grande perda, mas já lá vamos, vamos ver aqui a explicação do Rui Costa. Há muitas saídas, muitas movimentações. A nível geral, voltei a achar que o Benfica volta a fazer um bom mercado, principalmente nas colocações. Volto a colocar alguns atletas excedentários, volto a colocar atletas que precisam de minutos e que provavelmente, quase de certeza, terão espaço na próxima época, aqui no plantel, treinado pelo Roger Smith, esperamos nós, não é? Portanto, vamos ver quais são as explicações aqui do Rui Costa à Benfica TV. E, à medida que as explicações também, eu vou dando algum pitacozinho aqui sobre esta entrevista, sobre esta comunicação aos benficistas. Vamos lá. Bem-vindos ao especial de informação da BTV, especial onde o presidente do Sport e do Benfica vai explicar a forma como o clube abordou o mercado de transferências de janeiro, respeitando, assim, uma promessa eleitoral, promessa essa que já teve um primeiro momento em setembro. Lá está. Bem-vindo à BTV. Gostava de, antes de irmos a casos concretos, há o caso óbvio que do Enzo Fernandes, mas antes de irmos a casos concretos, de ter a sua perspectiva genérica sobre a forma como o clube abordou este mercado de janeiro, no que respeita à ideia que fica, e é transversal, de uma casa mais arrumada. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os benficistas. A ideia foi continuar o projeto que iniciámos este ano. essencialmente reduzir o número de ativos que tínhamos durante os últimos anos, com encargos e dentro dos plantéis emprestados, jogadores emprestados, jogadores que estavam fora do clube, adiantando que começámos esta época com 65 ativos, e conta-se como ativos todos os jogadores que estão no plantel principal, todos os jogadores que estão emprestados, e todos os jogadores que sobem da equipa B para a equipa A, seja para continuarem na equipa A, ou seja para serem colocados, ou como emprestados, ou definitivamente, saírem definitivamente do clube. E desses 65 ativos que começámos no princípio do ano, que considerámos sempre que era um número completamente exagerado, e o projeto passa por reduzir esse número, como eu já disse, nós hoje ficámos com 37 ativos, 37 jogadores, portanto há aqui uma redução de 28 jogadores desde o princípio do ano até agora, seguindo, como eu disse, as linhas do projeto que nós traçámos, que era ter menos quantidade e mais... Deixe-me só fazer aqui um apontamento muito rápido. Isto é fundamental, e o Rui Costa já, acho que por três vezes falou nisto, projeto é fundamental, e não é coincidência o retorno à casa do Lourenço Coelho, acho que isso é parte fundamental também do que tem vindo a ser esta época, e o Benfica a assumir que tem um projeto, realmente tem um projeto, e que nos últimos anos não sentíamos isso, não é? Acho que a base do trabalho será sempre o projeto, o treinador a encaixar nesse projeto, o diretor a encaixar nesse projeto, nessa ideia, e depois que lá estão os atletas a encaixarem nesse tal projeto. Portanto, o Rui Costa, muito bem, com palavras bastante assertivas. Mais qualidade. No mesmo caminho, e dentro destes números, importava reduzir o número do plantel, o número de jogadores do plantel. Nós começámos com 30 jogadores, e sempre disse, e anunciei isso também no início da minha presidência, e já tinha referido isso na outra oportunidade que tive, para explicar o mercado de verão, que o ideal nos plantéis do Benfica é estarmos no número entre 25, 24 e 27 jogadores. Não queria mais do que este número nos plantel, e foi assim que nós fizemos este caminho, desde julho do ano passado, até ao fecho no mercado agora de janeiro. Portanto, numa linha geral, e resumidamente, conseguimos, em duas janelas de mercado, fazer aquilo que tínhamos ponderado, conseguir fazer em três, quatro janelas de mercado. Um trabalho excelente, um trabalho extraordinário, que nos permite hoje termos aquilo que nós procuramos, menos jogadores e mais qualidade. Vamos então às saídas... Menos jogadores e mais qualidade. ... do mercado de janeiro, algumas por rescisão, outras por transferência em definitivo. Temos aqui várias delas elencadas, as que se foram anunciando ao longo do mês de janeiro. Destaque, obviamente, para o Enzo Fernandes, que já vamos falar daqui a pouco. Temos Rodrigo Pinho no Curitiba, Tomás Tavares no Spartak no Escovo, Diogo Gonçalves no Copenhaga, João Ferreira no Watford, o Elton Leite no Antalias Porra, o Germán Conti no Lokomotivo, o John Brooks a regressar à Alemanha para o Offenheim, e o Gil Dias também para a Alemanha, no caso para o Stuttgart. Vamos explicar uma a uma, e depois, obviamente, faremos um parênteses mais alargado para o Enzo Fernandes. Certo, deixamos o Enzo para uma explicação mais abrangente. Neste caso, do plantel, se ir o Rodrigo Pinho, se ir o Diogo Gonçalves, se ir o Elton Leite, o Brooks e o Gil Dias, mais o Enzo, jogadores que não estavam a ter utilização, que tanto eles como o Clube desejavam. e escolhemos este momento para fazer as seguidas. Dou aqui um destaque muito claro a John Brooks, porque chegou no último dia do mercado passado, e se as pessoas se lembram, numa altura que o Morat sempre se magoou, numa altura que o António ainda não era o António, numa altura que João Vítor também fechou o Alejado e o Lucas Varíssimo estava magoado. E, portanto, parece, pode levantar aqui alguma questão porquê é que nós fomos buscar o John Brooks naquela altura. Eu faria-lhe fazer todo o sentido na altura. Teve muitos poucos minutos e agora cedemos o John Brooks. Nós, na altura que o fomos buscar, portanto, o último dia do mercado, repito, o último dia do mercado passado, foi exatamente porque entraríamos na Liga dos Campeões, portanto, na fase dos grupos da Liga dos Campeões, apenas com o Otamendi e com o António Silva, que, repito, ainda não estava ao patamar que, felizmente, para todos nós e para eles, foi a demonstrar. E nós tínhamos que precaver esta posição porque não poderíamos entrar para a fase dos grupos da Liga dos Campeões apenas com dois centrais com 1.018 anos, que ainda teria que mostrar a qualidade que veio a mostrar, felizmente, para todos. Os restantes, os outros três centrais, portanto, João Vítor, Lucas Varíssimo e Morato Maguados, e foi uma decisão que tomámos assim que o Morato se alejou, dois dias antes de fechar o mercado, e conseguimos comatar essa ausência com a entrada do John Brooks. Portanto, estou muito grato à disponibilidade total que ele mostrou ao longo deste tempo todo. Não teve a utilização que, provavelmente, o próprio estaria a contar, precisamente porque o António agarrou o lugar e acabou por não largar mais. Passados dois meses e meio, acabámos por ter os seis centrais à disposição. E, como calculo, trabalhar com seis centrais, todos eles de qualidade elevada, não seria oportuno para nenhum treinador do mundo, nem para os próprios jogadores. Daí a saída do John Brooks, quase chegada, saída, quase circulização, assim da mesma forma que o João Vítor acabou por ser investado, também pelas mesmas razões, mas já levamos outros investados. Todos os outros, os jogadores do plantel, como eu já disse, eram jogadores que estavam a ter pouca utilidade e foram substituídos. Uns substituídos nas posições que nós entendemos substituir, outros acabavam por estar naquele lote de jogadores que ultrapassava o número desejável para ter uma harmonia que nós procuramos no plantel. Elton Leite, que até aqui foi o segundo guarda-redes, havia também da parte dele uma vontade grande de ir jogar. Nós entendemos que também estava numa altura que ele poderia ir fazê-lo, acreditando plenamente nos jogadores que nós tínhamos à disposição, e neste caso o Samuel e o nosso André, dois miúdos dos nossos que nos oferecem a total confiança e que acreditamos plenamente nas qualidades deles. E, portanto, houve aqui basicamente essa substituição, sem ter que repor, sem ter que ir buscar fora para repor, porque entendemos que dentro da casa tínhamos as soluções para isso. A verdade é que este é um bom princípio, não é? Este é um elenco de excedências, exceto o Andalí e o Enzo, que tem um montante que salta à vista, como é óbvio, mesmo assim o Benfica conseguiu aqui ainda realizar algum capital considerável nestas cidades. Sim, procurámos dentro daquilo que era o aspecto financeiro, e o mercado baseava-se nisto, não se baseava no Enzo, portanto, baseava-se nesta parte. Foi com a entrada de dois jogadores, do Casper e do André, e com a saída destes jogadores, que pelo menos um destes jogadores que a gente ia buscar estaria pago com estas saídas. E, portanto, financeiramente, tentámos também aqui criar algum equilíbrio, não exagerando naquilo que eram as pretensões, ou exagerar naquilo que não era necessário exagerar, portanto, fazer aqui uma gestão correta entre saídas e entradas, não prejudicando o clube financeiramente, mas tornando o plantel muito mais forte, que esse era o principal objetivo. Vamos então às entradas. A vertente esportiva, outra vez. Tem que ser o Gonçalo Guedes. O Gonçalo Guedes, vamos começar, porque é formado pela casa, apesar de ser um empréstimo, porque quando começávamos pelo Gonçalo, este regresso justifica-se como? Eu preferia começar pelo Schelders. Comecemos então pelos nórdicos. E pelo Casper. Digo Casper, tenho alguma dificuldade. Tens tu e temos todos nós. E depois chegar à conclusão do Guedes, porque não vou esconder que o Guedes não estava na equação. Inicial. Inicialmente não estava na equação, porque não se pensava sequer, no momento que entrámos para o mercado, a possibilidade de poder vir a ter, ou de voltar a ter em casa o nosso Gonçalo Guedes. Aquilo que nós considerámos, olhando para o plantel, e que também tínhamos definido muito no princípio desta época, era as lacunas que nós considerávamos ter no plantel. E neste caso, e todo este trabalho, é bom que se diga e que as pessoas percebam, todo este trabalho é feito em consonância com a equipa técnica, nem é a equipa técnica sozinha que faz um trabalho deste, nem é a nossa parte que impõe os jogadores à equipa técnica. O que é certo é que dentro deste trabalho, o que nós considerávamos é que precisávamos de mais um extremo, e considerávamos que precisávamos de mais um homem de área. E daí saíram estes dois nomes, o Kasper e o Sheldrup, escolhidos, como eu já disse, da forma como foram escolhidos, para comatar aquilo que nós considerávamos ser alguma lacuna que ainda tivéssemos no plantel. Dois jogadores de enorme qualidade, de presente e de futuro. O Sheldrup tem 18 anos, portanto tem um jogador que está a fazer um que fez uma primeira parte de época extraordinária e que nos merece uma grande confiança no futuro deste jogador. E depois, no meio deste processo todo, e já mais perto do final do mercado, aparece a solução Gonçalo Guedes, sabendo nós que naquele momento que ele estaria para sair do Valgarantan e que tínhamos a possibilidade de entrar nesta luta pelo empréstimo dele. de referir que este negócio, esta transferência foi feita em dia e meio, e dia e meio este, porque com muito mérito para o Gonçalo, o Gonçalo estava a caminho de outros clubes, ou estava com negociações com outros clubes, em campeonatos mais valorizados que o nosso, e nunca digo melhores clubes que nós, porque não há melhores clubes que nós, porque não há, exatamente. E a partir do momento que falou connosco e que soube da nossa vontade de o querermos cá, até pelo menos ao final da temporada, não hesitou, não pensou duas vezes e quis voltar a casa. E portanto, esta acaba por ser uma pedra fora do baralho, porque quando aparece o Gonçalo Guedes, e o Gonçalo Guedes não tem uma posição específica, é uma mais-valia e variedíssimas posições, como ainda agora mostrou em Aroca, que jogou com um ponto de doença. Pá, só vou fazer aqui um apontamento relativamente ao Gonçalo, há muitos destes atletas jovens, que ficam com o rei na barriga, depois de saírem, muitas das vezes, nós até criticamos, ah, o Benfica parece que não quer, muitas das vezes até são os atletas, e jogar para o Portugal, para o Marouca, para a Aroca, uma terça-feira à noite, é pá, não, às vezes nem é a cena do clube, mas às vezes também lhes falta um bocadinho de humildade, e segundo o que o Presidente está aqui a dizer, é pá, o Gonçalo, a partir do momento em que soube do interesse, ou que poderia haver algum interesse da parte do Benfica, em tê-lo no seu plantel, um dia e meio, porra, é rapidíssimo, e não teve qualquer problema em vir novamente para a sua casa. Portanto, isto também serve muitas vezes de exemplo para novos craques, né, não vou dizer novos ricos, mas novos craques, que se acham maior que o clube, que ficam correndo a barriga muito cedo, e às vezes é preciso de chão de grau para depois chegar um bocadinho mais lá à frente, e o Gonçalo, muito bem, aqui o apontamento do Rui Costa, a referir isso, pá, e ao Gonçalo só lhe fica bem, a nós, claro, é um plus de qualidade brutal para a nossa equipa, como o Rui Costa estava aqui a dizer, não é, é um jogador que faz mais que uma posição, e isto às vezes, na vida, ter uma pessoa como cabeça que percebe do assunto, não é, às vezes dá jeito, digo eu, não é, ser benfiquista e perceber de futebol, às vezes dá jeito, vamos lá continuar a ouvir. É um jogador da casa, é um jogador português, é um jogador da casa, é um jogador que conhece o nosso campeonato, é um jogador que tem a imensa vontade de jogar pelo Benfica, que é uma das partes fundamentais para mim, versátil, dando ao treinador uma panóplia de soluções, e de trazer uma mais-valia tremenda ao nosso plantel, e portanto, não pensámos também nós duas vezes, e assim tivemos a oportunidade de trouxermos para casa o nosso Gonçalo Guedes. Voltando só aqui um bocadinho atrás, em relação ao Shell Drupio e ao Tengstead, é o Benfica a recuperar um filão escandinavo, que já explica no Tragédio, nomeadamente na Suécia? E eu fui colega de três minutos, do Matz, do Terno e do Stefan, com grande orgulho, com grande prazer. Foi sempre um mercado que resultou, pelo menos no Benfica, eu diria não falar português, mas nomeadamente no Benfica foi um mercado que sempre resultou. E é um mercado que neste momento tem que ser visto com estes olhos, é um mercado que tem muito talento, está com muito talento, está com gerações extraordinárias, e não foi propositadamente, nós olhámos muito para este mercado e encontramos alvos que acreditamos plenamente que sejam a mais-valia para o nosso clube. E portanto, já tivemos esse exemplo com o Fredic, que chegou e em muito pouco tempo se inseriu de uma forma incrível no plantel, e acreditamos que com estes dois jogadores irá acontecer o mesmo. Sendo que estes dois jogadores são mais jovens, e sendo que estes dois jogadores, e estamos aqui e as pessoas questionam-se, ou podem-se questionar, porque é que eles ainda não foram utilizados, lembrar que, e nós tivemos isso ponderado, não foi uma coisa que nos passou ao lado, eles estavam em pausa de campeonato, portanto, nos campeonatos onde atuavam, por motivos de clima, não estavam em competição, e portanto, daí, eles estarem a demorar mais a entrar na equipa, porque tivemos o cuidado também de pegar neles, e neste caso o Roger, não nós, mas de pegar neles, e fazer-lhes uma mini pré-temporada, para estarem em condições para se apresentar. Nós estamos, por aquilo que temos visto, estamos cada vez mais convencidos daquilo que acabámos de fazer, com estes dois jogadores, são dois jogadores muito talentosos, e repito, dois jogadores de presente e de grande futuro, e portanto, é um mercado que nós olharemos para ele, porque os dados que nós temos deste mercado, têm-nos trazido sempre resultados positivos. Rui Costa dá dicas sobre os nórdicos. Com os jogadores mais virtuosos, e com a parte física conhecida, e não é de agora, mas cada vez mais virtuosos. A experiência que nós temos tido com estes jogadores, é que para além de serem jogadores virtuosos, serem jogadores talentosos, são jogadores de coletivo. Ah, com compromisso. Também acho isso. O Prédio, como bom exemplo disso, são jogadores de coletivo, são jogadores de trabalho, são jogadores de empenho. Com uma ética profissional muito vincada. Muito vincada mesmo. Com compromisso, lá está. Não quero dizer com isso, que os outros atletas que nós temos não tenham essas qualidades, mas estes são mais uns jogadores que vêm aportar isso ao clube também, e que vêm fazer parte daquilo que nós queremos no nosso clube. Jogadores que tenham o total empenho e o total compromisso com o clube. Uma das ideias que foi comunicada com esta abordagem do Benfica, comunicada fora do Benfica, foi que o Benfica estaria a gastar muito dinheiro, preocupações que costumam ser recorrentes em quem analisa o mercado de transferências. Eu proponho que olhássemos para o quadro que faz aqui o balanço entre aquilo que se gastou e aquilo que se recebeu, e percebe-se que, de facto, não há... É uma preocupação mais dos outros, não é? É uma preocupação mais técnica, o chamado all-in do Benfica neste mercado. Mas quem fala... Eu não posso estar aqui a responder a cada pessoa que diz qualquer coisa sobre o Benfica, seja lá ela que matéria for. Mas se nós excluirmos dali o Enzo, porque não estava contabilizado, e portanto não era uma transferência que nós queríamos fazer, e portanto não estaria ali contabilizado, e se tirarmos dali o valor do Enzo, nós percebemos que não gastámos de forma exagerada no mercado de envio. Sim, nada disso. E já o disse, e volto a repetir, estamos a usar todos os critérios necessários para ter um equilíbrio desportivo, um equilíbrio financeiro, mas sempre apontando à parte desportiva. Lá está. E depois desse apontar à parte desportiva, não somos nenhum louco, não sou nenhum louco, para levar o Benfica a uma falência financeira, sabemos que linhas temos para percorrer, sabemos a estrada que temos pela frente, e acima de tudo, e é importante que isto fique bem vincado, projeto esportivo, e para quem pense que o Enzo foge a este projeto esportivo, irei, quando falar do Enzo, mostrar o contrário, projeto esportivo sempre à frente do projeto financeiro, mas com o equilíbrio financeiro que nos permita também apontar ao projeto esportivo. Portanto, isto é uma pescadinha de rabo na boca, mas olhando sempre ao projeto esportivo. Quem está, ou quem pode apontar ou temer que o Benfica esteja a fazer ao Lindo, não seremos nós benfiquistas, com certeza absoluta. Sim, como é óbvio. Está preocupado com o Benfica, que não nós. A nossa preocupação de todos nós, de todos os benfiquistas, é chegar ao fim da época e festejar os títulos que nós queremos festejar. E pronto. E dentro disto, e se algum benfiquista estiver preocupado com a parte financeira, posso excluir, volto a excluir a parte do Enzo, nada tem sido feito sem o critério máximo, apontando à parte esportiva, mas tendo a atenção da parte financeira. Não tem os problemas absolutamente nios. Essa prioridade ao plano esportivo foi assumida por si. Foi, continuou a ser assumida. E cumprida. E cumprida, como sublinha. Rui Costa está a comunicar bem. Podemos entrar precisamente por isso no caso Enzo, digamos. E quem está de fora, sendo benfiquista ou não, quem está de fora da negociação, pode achar... Então, mas o plano esportivo é, de facto, o prioritário. Porque é que se vende o melhor jogador jovem do Mundial, campeão do mundo, um dos maiores talentos, que é fácil de perceber que será, nesta altura, do futebol mundial. Bom, mas eu acredito que quem faça essa pergunta também consiga compreender que tudo foi feito para que essa venda não se efetuasse. Ponto. Eu acho que estão todos os dados em cima da mesa que mostram exatamente isso. Portanto, está de consciência tranquila. Eu estou de consciência tranquila. Estou tão triste como qualquer benfiquista por ter perdido o jogador. Mas, acima de tudo, estou de consciência tranquila que fiz o melhor para o Benfica. Sou um dos vossos. E foi aquilo que foi as linhas que fizeram este processo todo. E, portanto, desde o primeiro dia que nós procurámos, em todo o modo, não vender este jogador, não perder este jogador acima de tudo, nomeadamente neste mercado, na meio de um ano, que é uma coisa que, para mim, e eu assumi isso publicamente, que não venderia nenhum jogador abaixo dos valores da cláudula. E já explico o que é que uma coisa significa e o que é que outra significa, o valor da cláudula e a cláudula de rescisão. Mas, pronto, desde o princípio que nós evitámos, que não quisermos, tentámos de tudo para não fazer esta venda. Agora, também desde o princípio que o Enzo mostrou, a vontade que mostrou em não ficar no EFIC. E aqui, quero referir, então, o que é que significa uma cláudula de rescisão e o valor da cláudula. A cláudula de rescisão, que toda a gente se baseia, que é o documento da FIFA, que obriga a que o clube, ou o jogador, tenha que depositar o dinheiro da cláudula, se quiser a transferência, é uma realidade, é um facto. Mas isso acontece em caso de litígio entre os clubes. É evidente que se viesse um dos nossos rivais diretos tentar comprar um dos nossos jogadores que nós não quiséssemos vender, tudo isso seria executado, toda essa parte seria executada. O que não acontece no processo deste aqui, o que acontece é o valor da cláusula. E é isto que eu quero explicar às pessoas, porque me parece que há aqui muita dúvida sobre o que é que representa aqui a cláusula de rescisão. O valor da cláusula é a verba que está na cláusula de rescisão, mas que significa o acordo que há, o compromisso que há entre o clube e o jogador, para que se chegue a uma proposta daquele valor, o jogador ter a possibilidade de decidir se quer continuar ou se quer trocar de clube, nomeadamente para o clube que traga esse valor. E desde o princípio que nós tememos esse valor. Esta é a realidade da história. Desde o princípio nós tememos que algum clube, e neste caso o Chelsea, porque era o que teve sempre perto disso, que trouxesse o valor da cláusula. Que acabou por trazer numa fase inicial, mas depois desistiu dela, e que depois voltou a dois dias do final do mercado. Dois dias e meio do final do mercado. E em todo este processo, portanto, sempre que o Chelsea esteve perto dessa cláusula, houve uma demonstração clara da parte do jogador que não queria ficar no Benfica. E houve uma demonstração clara da nossa parte de tudo fazer para que ele se mantivesse no clube. Desde um aumento salarial que foi falado, e que até questionaram porquê que eu tinha que fazer um aumento salarial a um jogador que estava com contrato para mais cinco anos. Mas foi feita essa proposta do aumento salarial. Foi feito... No fundo, tentar cativar o jogador para ficar até o momento até o final da temporada. Para ficar tranquilo, porque há aqui uma coisa que eu respeito plenamente. Eu fui jogador de futebol, e portanto quem sou eu para dizer o contrário. A proposta que o jogador tinha do Chelsea era completamente inviável, metade dela era completamente inviável para nós. Metade dessa proposta. E portanto, nós percebemos que estes clubes poderosos financeiramente e de campeonatos de ligas muito mais poderosas que as nossas têm uma capacidade de aliciar um jogador de forma tranquila. E que nós temos, nós Portugal, não é Benfica, nós Portugal, temos dificuldade a acompanhar estas propostas. Isso é tudo acertível. E quem sou eu, repito, quem sou eu... O nosso campeonato é uma miséria. Para não compreender uma situação dessa. Mas ainda assim, tudo fizemos para mitigar essa perda do Enzo até ao final da temporada por uma razão também muito simples para ele e foi uma das explicações que nós tentámos dar, foi uma das tentativas que nós tentámos ao longo deste tempo todo. O Enzo é um jogador extraordinário. Ponto final, parágrafo. Iria perder valor no Benfica até ao final do ano? Não. E portanto, tentámos de tudo para lhe mostrar a ele que no final da temporada iria aparecer o Chelsea e muitos mais Chelsea da vida por ele. Ele não iria... Bastaria acabar a época no Benfica. Portanto, a proposta para ele jogador, atleta, aquilo que lhe diz diretamente respeito e eventualmente ou muito provavelmente no final da temporada seria igual ou melhor? Eu não tenho a menor dúvida. Mas também compreendo da parte do jogador haja a vontade de resolver o problema do imediato até por questões de poder haver uma lesão para ele poder haver um contratempo para ele e perder uma proposta que ele considerava enorme e que não podia desaproveitar uma proposta. É a ideia do comboio que só passa uma vez. Inclusive a questão familiar de deixar a família tranquila financeiramente para o resto da vida. Mas até aí nós fomos. E até aqui tudo é compreensível. E eu aqui compreendo, toca-me a mim e ao Benfica convencê-lo a tentar ficar, mas nunca conseguimos chegar a ele. Porque desde a primeira hora sempre que as propostas estiveram assim e vamos falar destes últimos três dias nomeadamente, sempre que a proposta esteve perto de ser atingida, sempre que a tal proposta do valor da cláusula que dá ao jogador o direito, e isto é importante que fique bem presente na cabeça das pessoas, o valor da cláusula representa o compromisso que há entre um clube e um jogador para que se chegar a verba que está nessa cláusula o jogador poder ter a decisão. Esse valor da cláusula não obriga sequer a que o pagamento seja paga pronto como tanta gente diz. Isso é o estado de joelhos da FIFA que é a cláusula de rescisão no caso de litígio por aí fora. No valor da cláusula no compromisso que há entre o jogador e o clube não importa como esses valores são pagos importa que esse valor entre no clube. E a partir do momento que ele teve esse valor em cima da mesa praticamente não deu chance nenhuma de alterar a cabeça dele. Ele foi muito incisivo a crescer do Benfica. Isso logo após o Mundial? Na primeira fase depois tem aquela fase que parece que isto tudo se esfumou e o Enzo acaba por aceitar plenamente porque não tinha uma proposta não havia mais proposta e depois nasce a proposta outra vez a dois dias e meio do final do mercado. E nesse momento o Enzo é intransigente e eu respeito volto a dizer eu respeito a decisão dele insistimos em todo o modo com o jogador para ficar cá mostrando-lhe todas as possibilidades que ele tinha para ficar cá e que melhorariam certamente a decisão dele no final da temporada mas o jogador nunca mostrou uma abertura sequer para continuar no Benfica. Fomos insistindo fomos trabalhando inclusive a proposta porque uma coisa jogou em paralelo com a outra e criámos a solução de ele poder ficar cá até ao final do ano sem perder um destão. a meia da tarde por volta da hora do almoço do dia 31 eu meto em cima da mesa a proposta faço a proposta ao Chelsea de o vender de comprarem-no já e levarem-no só no verão baixando eu ficando o modo como ele ficasse que é uma coisa que não estava clara e já explico também porque é que não está clara porque a primeira parte desta questão é se o Chelsea aceita ou não aceita que eu reduza substancialmente o valor de venda para ele poder ficar cá até ao final do ano mas que dava ao Chelsea a possibilidade de assinar neste dia no dia 31 com o jogador levando-no no final da época e ele ficaria cá até ao final da época por empréstimo ou já com a compra para o ano era uma coisa que ainda faltava ser dito mas isso não era a questão principal isso era uma burocracia acontece que o jogador mesmo assim mostrou-se nos trouxe completamente negativo a continuar no Benfica e é aqui que a coisa muda e é neste aspecto que a coisa muda porque uma coisa é eu respeitar que o jogador está a perder um contrato enorme e eu tenho que respeitar isso outra coisa é eu não lhe fazer perder um erro porque entre nós e o Chelsea encontraríamos a solução para ele não perder um erro desde o dia 1 de fevereiro e o jogador continuar a não querer ficar no Benfica e é aqui que eu mudo e é aqui que os benfiquistas têm que mudar comigo porque um jogador que mesmo assim não quer ficar no Benfica não está a mostrar nenhum compromisso com o Benfica e isso levou às declarações de Roger Smith por exemplo no final do jogo um jogador um jogador que mesmo com a possibilidade de não perder um erro não quer ficar no Benfica até ao final do ano já com o contrato do Chelsea para o próximo ano seguro e não quer ficar no Benfica é aqui como o dia aqui que eu penso que este jogador não poderia jogar mais no Benfica muito bem não poderia continuar no Benfica porque iria pôr em causa a estabilidade mas completamente completamente e aqui mostrou-se aqui o pensamento entre o adepto que eu sou o presidente que tem que gerir o clube e um homem de balneário que sempre fui muito complicado cabeça e o coração é não queria mais este jogador pois claro como presidente em termos de gestão provavelmente para muitos estaria mais giro eu amarrá-lo aqui mas como gestão do clube não era a solução e como balneário este jogador não podia entrar mais no balneário é o jogador que se mostrou completamente descomprometido com o projeto daqui para a frente e que seria demonstrar completamente descomprometido com o projeto estar comprometido com o projeto não é bater no peito quando interessa e isso qualquer um pode fazer e portanto naquele momento foi quando eu começo a tomar a decisão que este jogador vai ter que acabar por ser vendido porque não está comprometido com o clube porque eu compreendo toda a parte inicial e compreendo e creio que o Enso também tenha compreendido e acho que tenha ficado agradado pelo carinho pela determinação com que nós fizemos de tudo para que o jogador não saísse com todos os esforços financeiros que nós iríamos fazer para ele se manter até ao final da época que ele tivesse presente que estávamos a vendê-lo no mês que provavelmente se recuarmos um tempo atrás era o mês que ele devia estar a chegar ao Bifigo e que já aí tínhamos metido a cabeça por ele e tinha metido a cabeça por ele a contratar um jogador por 18 milhões de euros que provavelmente só chegava e eu acho que o Enso desde que chegou ao Benfica até ao dia que saiu foi bem tratado por toda a gente mas também foi claro desde o dia que chegou eu tive a esperança tive sempre a esperança que houvesse o bom senso do outro lado não é só o bom senso aqui não é uma questão do bom senso tive a esperança que ao Enso também desse gosto desse prazer poder lutar por título de Campeão Nacional em Portugal até ao final do ano um projeto que ele iniciou do princípio da época a partir do momento que para mim ficou muito claro que ele não queria isto que ele não estava comprometido com isso é um jogador que eu não quero que ele vista mais a camisola do Bifigo aquilo que nós estamos a construir aquilo que nós estamos a tentar construir é uma equipa que tenha o compromisso com o clube o compromisso com os nossos adeptos e volto a referir o compromisso com os adeptos não é bater no peito o compromisso com os adeptos é aquilo que fizemos em Aroca que apesar dos jogadores saberem tudo o que é que se gostava a passar neste processo chegaram a Aroca honraram a nossa camisola e não é verdade que fala-se muito que nós jogámos em Aroca sem o Enzo não, nós não jogámos em Aroca sem o Enzo nós jogámos em Aroca sem o Enzo e com as lesões do Drácter do Rafa e do Gonçalo Ramos e ainda com o Káfeper e com o Andréas de fora os dois jogadores chegaram agora e portanto é esse o compromisso que eu quero dentro do campo do Benfica em todos os campos do Benfica e perdemos um grande jogador perdemos um grande jogador mas não vou ficar a chorar por um jogador que não quer representar o Benfica e mais ponto acento ponto final é que os nossos adeptos confiem naquilo que está a ser feito confiem nos jogadores que nós temos e não chorem por os jogadores que não querem estar no Benfica o nosso caminho é para a frente não é para trás porque desculpem só para finalizar esta parte eu fui criado neste clube a obrigarem-me a mim não era preciso obrigarem-me mas a indicarem-me a ensinarem-me a honrar a camisola do Benfica por caso contrário onde é que fica a frase só queremos os jogadores que honram a camisola do Benfica e portanto a partir de um certo momento respeitando o Enzo com todo o respeito pelo Enzo porque cada um é livre de fazer as suas escolhas a escolha do Enzo foi não querer ficar no Benfica e se não quer ficar no Benfica o Benfica não vai ficar com o Enzo só queremos os jogadores que querem representar o Benfica Fazendo só aqui um pontozinho muito rápido e muito prévio Rui Costa a assumir que tentou de tudo para segurar o atleta ok fazer o seu papel de presidente seu papel de adepto seu papel de seu papel de presidente a partir do momento enquanto o atleta apesar de todos os esforços que o Rui Costa está a assumir aqui que o clube ia fazer mesmo financeiros para reter o atleta o atleta diz que não bola para a frente para Londres vai lá para o frio e nós continuamos o nosso caminho é isto mesmo tem que ser não quero não quero bola para a frente Benfica vai continuar vai continuar o Benfica vai continuar a ganhar a resposta em Aroca foi uma resposta muito bem dada a equipa jogou muito bem ganhou que era o principal numa visita muito difícil numa deslocação muito difícil a partir deste momento o Rui Costa a explicar aqui que tentou fazer todos os esforços mesmo não perdendo um euro o Enzo não quis assumiu desde sempre que não quis uma pessoa que está mal aconselhada pressão familiar é um miúdo não deixa de ser um puto pá, não quer bola para a frente Benfica é muito maior do que tu algum dia há de ser pá, ponta, sente bola vamos lá continuar a vir e esta é a minha política e podem podem fazer-me o que quiserem o que quiserem mas no Benfica só estarão os jogadores e isto fala até para a formação do Benfica toma fala até para a formação do Benfica no Benfica só estarão os jogadores que tenham orgulho em representar a camisola do Benfica e que não tiverem esse orgulho não representam o Benfica toma essa foi uma postura do atleta e também dos representantes ou foi do exclusivamente do Benfica eu peço eu peço peço desculpa sobre este assunto eu percebo que este é um caso vivo e não vim aqui lavar roupa suja vim aqui vim aqui explicar aos adeptos porque é que não ficámos com o Enzo ok vim aqui explicar aos adeptos porque é que o Enzo um jogador tão influente na equipa saiu a meio de um ano contra toda a minha vontade inicial e portanto não venho aqui lavar roupa suja há muita conversa do que se passou nos últimos dois ou três dias entre Benfica Chelsea Benfica representantes Benfica Enzo Enzo Chelsea aquilo que seja que vai ficar inevitavelmente entre nós porque não é não é o não vim para aqui para para falar desses argumentos vim para aqui para explicar que razões levaram o Benfica não a vender este jogador mas a perder este jogador que é assim que eu digo a questão aqui é uma transação de uma venda que o Benfica necessitasse dinheiro que o Benfica quisesse o dinheiro que o Benfica quisesse salvar a parte financeira do clube porque repito até nessa parte estava muito à vontade porque da mesma forma que eu falo para o Enzo se o Benfica tivesse problemas financeiros o Enzo no final do ano seria um ativo importantíssimo portanto não em nenhuma circunstância desde o primeiro dia de mercado até o último dia de mercado foi sempre a nossa intenção ficar com o Enzo em casa já está portanto esportiva sabemos a qualidade do Enzo por isso o fomos buscar e portanto a ideia sempre foi e a vontade sempre foi de ficar com o Enzo e não fazer este negócio nós acabamos por fazer este negócio obrigados pelo tal valor da cláusula que ainda foi melhorada e pela vontade expressa do jogador e não querer ficar no Benfica e depois entra a componente dinâmica de balneário harmonia de balneário compromisso com o clube e que me levou a tomar a decisão que me levou a tomar Relativamente à parte financeira o pagamento vai ser parcelado para que fique claro esse parcelamento vai ser feito de que forma? O pagamento é parcelado e aqui volto a explicar aquilo que já há pouco disse há muita ideia que numa transferência destas ao conto quando se fala das cláusulas de rescisão que o pagamento tem a ser apronto volto a referir que o valor da cláusula o pagamento não tem que ser apronto ainda assim aquilo que nós insistimos e aquilo que nós fomos batalhando ao longo de todas aquelas horas era para que tivéssemos uma margem uma almofada que nos desse a possibilidade de transformar qualquer modelo de pagamento que fosse numa almofada para podermos assegurar as prestações que o levantamento as prestações que queriam ser feitas e daí nós praticamente exigimos para além dos 120 milhões de euros que estavam no valor da cláusula uma verba que chegasse aos 5 milhões de euros para esse fim esse objetivo nunca abdicámos dele e de facto o negócio só se efetua quando chegamos a essa verba o Chelsea não paga aos 125 paga aos 121 portanto 1 milhão de euros acima do valor da cláusula e retira-se aos representantes 4 milhões e 4 milhões e meio de euros que nos permite a tal almofada que nós precisávamos ou que nós queríamos para fazer o levantamento das prestações ou para cobrir os juros dos juros o valor que nós precisávamos para que no fundo essa operação caso nós queiramos ela para nós a nossa parte do negócio portanto os 75% que está meio confuso aqui o Rui ela para nós vale como uma operação a pronto desde que nós queiramos podemos não ter essa necessidade e mesmo assim continuamos com uma almofada de 5 milhões e meio de euros portanto no fundo este negócio tinha que ser transformado em 125 milhões de euros e não em 120 e no fundo de uma forma ou de outra nós chegámos lá e sem abdicar em nada daquilo que foi o meu compromisso também com as pessoas que não saia nenhum jogador abaixo do valor da cláusula o jogador não saiu abaixo do valor da cláusula saiu 5 milhões e meio de euros acima daquilo que era o valor da cláusula e portanto ainda assim ainda assim e quero que também isto fique bem claro nunca foi a nossa prioridade nunca foi a nossa prioridade agora permitam-me permitam-me que eu repita esta parte e finalizo aquilo que é que é a parte do Enzo e da questão do Enzo não foi por acaso que este negócio foi até ao limite do tempo porque a razão principal era fazer de tudo e fizemos de tudo para manter cá o Enzo não creio que o Benfica e pegando essa última ideia não creio que o Benfica vender salta aqui à vista algo que parece contraditório que é o pagamento de custos de mediação neste negócio ok Luís ok boa questão isso entronca naquilo que é a cláusula de decisão e o valor da cláusula outro dado que as pessoas não sabem ou pelo menos muita gente que comenta não sabe isso não tem que ter o conhecimento disso mas eu penso de conseguir pelo menos explicar um bocado o que é que é essa parte porque não é uma situação do Benfica é uma situação do futebol mundial faz parte das regras do jogo do futebol que é menos conhecida lá fora porque os clubes lá fora são geridos por donos e não por clubes portanto os donos fazem aquilo que querem e nos clubes são geridos por uma direção que é eleita os donos dos clubes são os nossos sócios e portanto é natural que haja uma preocupação maior e mais incisiva para perceber o que é que é comissões ou o que é que não é comissões relativamente àquilo que são clubes geridos por donos não se consegue parte-se deste princípio não se consegue trazer um jogador que tenha muito mercado como é o caso do Enzo ou de variedíssimos jogadores o exemplo que eu vou dar o Enzo não é único nós temos muitos mais casos assim como todo o futebol mundial tem em todas as equipas milhantes casos destes por cada país porque é assim faz parte das regras do jogo quando se assina um jogador deste gabarito ou de jogador que tem mercado e tem muitos mercados não se consegue fazer uma contratação sem dar ao agente porque é aqui que eles lucram sem dar ao agente um mandato de venda e esse mandato de venda de 10% que é o básico do futebol de 10% o mandato de venda porque é aqui que eles vão buscar o lucro e só assim se consegue garantir aos jogadores caso contrário e fica definido à partida à partida na alternatura do contrato quando o jogador vem não se consegue uma transação destas sem dar um mandato de exclusividade aos empresários por 10% isto não é o Benfica isto não é o Benfica e seja feita a transação que for feita da maneira como for feita esses 10% têm que ser pagos repito não é uma situação que tenha implicação com o Benfica é uma situação global de todas as equipas do mundo e basta olharmos para o lado não há nenhuma transação destas que não tenha o pagamento de agenciamento o facto de nós o que pode levantar aqui dúvida às pessoas e que eu respeito é o facto de nós não queremos vender o jogador então se não queremos vender porque temos que pagar se quiséssemos vender então aí algum promotor pelo meio nós temos que pagar e quem quer comprar é que aciona a mediação mas aqui é exatamente a mesma coisa porque uma vez que o clube dá o mandato ao empresário seja feita qual for a transação de que forma for feita a transação pelo valor da causa abaixo do valor da causa aquilo que seja há sempre o pagamento de 10% e aquilo que nós fizemos neste negócio nesta transação foi reduzir essa verba e portanto aquilo que é dúvida dos nossos adeptos e respeito e por isso estou aqui a explicá-la também que é normal que nós não saibamos isto no meio do futebol nós reduzimos 13,5% aos empresários para fazer a tal verba dos 125 milhões de erras portanto não há como fugir uma coisa dessas faz parte das regras do jogo não há como fugir uma coisa dessas só em casos de atletas menos valiosos é que se consegue negociar diretamente com os clubes é natural porque repare quando nós vamos buscar o Enzo da vida o Enzo ou o Enzo da vida nenhum empresário aceita que ele venha para o Benfica sem ter isso garantido porque tem isso de todos os outros clubes que querem o Enzo ou os Enzos da vida e portanto passa a ser uma obrigatoriedade mas o que é importante perceber é que isso não é do Benfica isso é do futebol mundial e venho ao primeiro a contrariar aquilo que eu estou a dizer em jogadores desta envergadura venho ao primeiro a dizer-me que isto é uma coisa só do Benfica e portanto basta olhar para o lado para se perceber que isto é assim em toda a parte do mundo a partir do momento que se faz a aquisição do jogador o jogador não assina pelo clube sem que o empresário esteja assegurado e foi o que aconteceu neste caso só que em vez de 10% nós pagámos 6,5% o que é uma redução substancial portanto é assim que foi paga a comissão de transferência do Enzo Fernandes aos intermediários que estavam pelo meio se isso já estava enfim como o presidente diz ia de sair Jorge Mendes Rui eu vi este envergadura já está enfim no conhecimento de todos o que é um eu digo isto infelizmente para os clubes porque é a única forma de nós conseguirmos trazer jogadores para dentro da casa que tenham esta qualidade percebendo-se a evolução que o Enzo começou a ter na equipa depois a chamada à seleção aqueles amigáveis de preparação para o Mundial vai à convocatória do Scalbani para o Mundial percebe-se que é um jogador que vai ter se tudo correr-se normalmente uma utilização no Mundial que seria progressiva como se veio a confirmar aliás sim, também se não tivessem perdido aquele primeiro jogo poderia haver qualquer negócio em Janeiro a minha pergunta é com esta lógica previsível como é que o Benfica depois chega a 31 de dezembro de Janeiro aliás e como o Rui já aqui explicou não apresenta um substituto e não tem substituto também é uma parte é uma parte que toda a gente se questiona como é normal mas também tem a sua explicação como tudo aquilo que nós temos estado a fazer no Benfica ok inicialmente partimos do princípio que nós temos mostrado quer no mercado de verão quer no mercado atual ou no mercado que acabou de finalizar eu creio que nós tenhamos dado prova de estar prontos para todas as situações quer para fazer sair jogadores quer para fazer entrar jogadores portanto este trabalho tem sido feito de forma extraordinária e creio que merecemos esse mérito a situação do Enzo ou da substituição do Enzo partimos de esta situação parte desde dezembro da última semana de dezembro ainda não tinha aberto sequer o mercado como vocês sabem isso foi público ainda nem sequer tinha aberto o mercado nós tivemos sempre prontos como estamos prontos para todas as situações para todas as posições do campo repito que era a nossa vontade e foi comprovado isso porque não saiu mais ninguém só saiu o Enzo nas condições que eu já disse que saiu o Enzo de não prescindirmos de nenhum titular ok quando falo titular falo daqueles jogadores mais utilizáveis não é o Onze porque eu não faço o Onze quem faz o Onze é o Mister mas dos jogadores de influência dos 14, 15 jogadores e portanto o Enzo inicialmente quando partimos para o mercado o Enzo a menos que o Chelsea vá chegar àqueles valores não é um jogador substituível portanto é um jogador para ficar dentro da casa quando fizemos a análise dos jogadores que entraram não estava equacionado nenhum médio centro ok com toda a confiança que nós tínhamos no plantel como estava naquela zona do campo quando se percebe no princípio do mercado que o Enzo pode sair nós estávamos mais do que prontos para qualquer substituição mas refira-se que nós estamos a falar de uma transação ou de um valor que chegou a dois dias e meio de fechar o mercado e que estamos a falar que a 10 horas de fechar o mercado menos de 10 horas de fechar o mercado ainda estava em cima da mesa a possibilidade do Enzo ficar no Benfica ok e a nossa prioridade era manter o Enzo no Benfica portanto a partir do momento que nós tomamos a posição de lutar pelo Enzo até ao fim e essa foi mais um argumento esse foi mais um argumento que eu mostrei ao Enzo foi mais um argumento que eu mostrei ao Enzo estamos a horas de fechar o mercado a continuidade dele seria de extrema importância até nesse sentido e mesmo assim valeu de nada todos os alvos que nós tínhamos em consonância volto a dizer em consonância com a equipa técnica todos os alvos que nós tínhamos como vocês devem calcular no último dia de mercado vamos apontar aqui os últimos dois dias de mercado era de extraordinária dificuldade trazer os alvos que nós tínhamos para dentro de casa que fossem de facto mais valias que só de mais valias só de mais valias e de consequência não só os clubes não os libertavam como um jogador que valesse 10 milhões ou 20 milhões que a gente não estava se fosse por aí nós chegávamos lá passou a valer 50 milhões de euros ou o valor da cláusula porque percebe a urgência do outro lado em garantir e portanto o que acontece aqui é que eu percebo eu percebo toda esta pergunta eu percebo toda esta reação mas temos aqui os caminhos a percorrer a não estes fazer de tudo para manter o Enso ponto número 1 ponto número 2 alvos só que fossem realmente mais valias para o plantel e que se esgotava as oportunidades àquele momento não havendo os alvos não estando na disponibilidade de trazer os alvos que nós entendíamos trazer eu não iria trazer nenhum jogador só para mostrar que trouxe um jogador para o lugar do Enso ah tá e porquê? porque temos e isto é um trabalho o Benfica até podia chegar a confiança nos jogadores que temos dentro bom relativamente aqui à questão do Enso o Benfica até podia chegar com 30 ou 40 paus e sacar um turco da vida isto não é de forma depreciativa não pensei isso mas a correção e depois se ele não não resulta isto é tudo muito giro nos outros clubes e depois se ele não resulta quer dizer ah vocês foram gastar no último dia do mercado 30 ou 40 milhões para um gajo ou 20 ou 30 e agora não resulta está aqui encostado má investimento mas se pá se o Benfica está a assumir se o Benfica está a assumir que lutou pelo Enso até ao fim pá se está a assumir que acredita no potencial que tem no clube pá se calhar mais vale agarrar nesse dinheiro e investir no final do ano para preparar a próxima época de uma forma mais tranquila para que a aposta nesses 30 milhões salvo seja seja uma aposta mais acertada pá do meu ponto de vista muito bem nesse aspecto vamos lá continuar a ouvir do plantel e não iria trazer ninguém só para dizer que tinha trazido um jogador ou trazer uma mais-valia como é óbvio se me fosse possível ou um jogador só para completar tem os jogadores tem os nossos jovens de equipa B e esse é o projeto que nós queremos para o clube completar por completar então tem os nossos jogadores de equipa B como vocês viram já o João Neves está a jogar na equipa principal também começou a época na equipa B portanto é nisto que nós temos que acreditar também e é nestes jogadores que nós temos hoje já expliquei porque é que não trouxe ninguém à última hora e portanto assumindo a responsabilidade total disso mas é nestes jogadores que nós temos que acreditar e uma das mais-valias que nós temos hoje é os jogadores que nós temos no plantel estarem comprometidos com aquilo que é o nosso projeto é o princípio em termos jovens jogadores que sempre que são chamados à equipa principal dão resposta e às vezes com a saída de um nasce outro não é a primeira vez que isto nos acontece lembrar lembrar que o António Silva lembrar que o António Silva começou a época como central de equipa B e face às lesões hoje é o titular da nossa equipa já esteve presente no Mundial e em bem pouco tempo também e portanto acreditar nos jogadores o apelo que eu faço é que não seja só eu acreditar nisso nós temos que acreditar nos jogadores que nos querem representar e não naqueles que não nos querem representar não conseguimos a tempo um substituto para a saída de um outro nós temos que acreditar nos jogadores que nos querem representar e não naqueles que não nos querem representar está feito podem fechar podem acabar a entrevista o Rui Costa vinhas com essa preparada sabes muito exatamente por aquilo que eu acabei de dizer primeiro porque tentámos até ao nosso limite a continuidade do ENCE criámos soluções para que isso fosse possível criámos as soluções para que isso fosse possível não tendo sido isso possível não sendo possível um par de alvos sobretudo um par de alvos que nós tínhamos bem vincados podiam ser uma mais-valia para o clube mas que naquele momento já não era possível não iríamos trazer ninguém só para dizer às pessoas que tínhamos trazido alguém portanto já temos algum alvo temos que dar a máxima confiança aos jogadores que estão dentro da casa também e é com estes jogadores que a gente vai chegar ao título que nós queremos e essa posição obviamente sintonizada com a equipa técnica obviamente não há nada que as pessoas percebam que não há nada aqui que seja desalinhado toda esta estratégia portanto isto é uma estratégia do clube onde fomos pescar um treinador que se alinhe nesta estratégia e que até ao dia de hoje projeto nada falhámos nesta conjuntura em termos de ligação naquilo que é o projeto para o clube lá está em tudo e neste caso é mais uma situação alinhada e portanto estou estou é um sentimento estranho é um sentimento estranho estou bastante triste bastante triste por como acabou o mercado porque não era este o fim que nós queríamos e olhando para a conjuntura toda do mercado eu acredito que tenhamos feito o mercado perfeito também acho esta peça esta peça final estes dois dias finais trocaram aqui aquilo que era a perfeição que nós queríamos mas não vou olhar mais para trás e é isto que eu peço e é isto que eu peço aos benficuistas também que não se olhe mais para trás nós estamos à frente do campeonato estamos a fazer uma época extraordinária os jogadores que nós temos merecem-nos toda a confiança garanto que estão todos comprometidos com o projeto do Benfica e é isto que nos deve interessar como a famosa música não interessa contra quem é que vamos jogar que passámos a usar este ano de forma bem vincada é isto que eu peço para os nossos jogadores muito bem muito bem eu acho que vou só tirar isto daqui porque acho que o grosso da entrevista e principalmente esta questão do Enzo está aqui explicada ainda faltou 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 quer dizer o Ricosta acaba por ainda falar um pouco do André Almeida também da colocação do Paulo Bernardo pelo menos pelo que ouvi ainda tinha aqui mais 15 minutinhos de conversa eu acho que aqui o grosso era falar da questão do Enzo eles explicaram aos benficistas o que é que realmente se tinha passado de que forma é que se tinham de que forma é que se tinham que tinham sido os desenvolvimentos portanto vou só desligar isto aqui porque senão está aqui uma confusão e pá eu acho que o Rui Costa acabou por conseguir portanto acabei de ficar ali meio baralhado na questão da cláusula do valor da cláusula da cláusula de recheza posso ser eu vocês depois também deixem aí a vossa questão nos comentários da forma de pagamento também fica ali um bocado baralhado da questão do mecanismo da questão dos empresários fiquei mais ou menos esclarecido ok quando o atleta vem já está isso contratualizado portanto os tais 10% mas gostei gostei da forma como o Rui Costa falou gosto que a voz muitas das vezes lhe fuja que é o sentimento de quem sente o clube da forma como está a falar que é algo que eu me revejo muitas das vezes a tentar procurar ali as palavras certas falou muitas vezes em projeto projeto que não estratégia prefiro a palavra projeto acho que é muito mais bem assertiva e gostei do Rui Costa acho que comunicou muito mais fácil está melhor comunicador já se sentiu isto novamente nesta entrevista tem vindo a melhorar relativamente às ideias bases vertente esportiva é sempre o essencial e pá e só joga quem quer estar comprometido ponto final eu acho que isto nós quando idealizamos um clube eu quero que vistam a nossa camisola que sintam a nossa camisola que honrem a nossa camisola é um bocadinho isto que o Rui Costa está a fazer não é? é tentar que o coração não se sobreponha à cabeça não é? mas que também esteja presente na maioria das suas decisões Rui Costa assumiu isso assumiu que acredita no plantel e nós como benficistas temos que fazer o mesmo acreditar no plantel encher os encher os estádios já amanhã ou pelo menos estar perto disso acho que era a maior resposta que se podia dar a todo este este falatório o Benfica acaba por fazer o mercado de inverno quase perfeito ou perfeito como quiserem analisar quase perfeito porque acabas por perder um grande jogador mas se o jogador não quer cá estar bola para a frente adeus até um dia um bacalhau da Noruega e fica aí nesse cabaço portanto contar com os que temos cá apoiar os que temos cá estamos em primeiro no campeonato estamos também na Taça de Portugal temos aí em breve o jogo com o Sporting Clube por Baraga oitavo final da Champions com o Bruges portanto temos muita coisa para ganhar este ano e acreditar no nosso plantel e nos miúdos que possam também vindo da B dar aqui um pezinho na A fica também o desafio para vocês deixarem aqui na caixa de comentários o que é que acharam da entrevista do Rui Costa a Bfica TV dar aqui nota também para o Luís Costa Branco começar ali a perder um bocadinho a ser um bocadinho mais ágil também nas perguntas é óbvio o que é que nós queremos saber como é que saiu de que forma é que saiu porquê o agente porquê é que não fomos buscar portanto o Luís também ele ia tocar em quase todos os pontos e deixem aqui também na caixa de comentários então o que é que vocês acharam já sabem que estas reações em Mau de vez em quando aparecem deixar-vos um grande abraço ganhar ao Casa Pia logo à noite pelas 10 horas teremos aqui o programa de antevisão a esse jogo contamos convosco um grande abraço a todos o final de um bom dia e viva o Benfica e viva o Benfica